o salve galerinha todo mundo tranquilo trazemos um fundo de ouvido para vocês tá época de natal então o pessoal tá comprando os presentes e sempre recorrem a mim para poder ajudar e hoje eu tenho o direito de poder fazer um vídeo com as ajudas deles tá só para a família para as amigas e tudo mais fazer um unboxing desse fone de ouvido aqui ele tem um lacrezinho aqui bem chatinho de de abrir que ele tá numa posição bem complicada aqui né tá aí tá aberto aí nosso nossa caixa eu espero tá vendo que é um laca daqueles bem chatos de abrir eu não quero estragar a caixa então perfeito e aqui dentro deixa eu abaixar aqui de novo para onde está o foco da câmera nós temos o nosso fone tá para quem não sabe essa marca aí chama acho que em vez né eu não conheço a marca mas tem um bom preço tá a qualidade dele eu tinha visto lá no mostruário é uma boa qualidade você sente que é um fone não é tão vagabundo é um fone de boa qualidade bom cá não tá nada especial as borrachinhas são como todas você vê que é uma coisa de qualidade né tem um imã não acho que é só a mola aqui de trás o casezinho bonitinho né e aqui os dois fonezinhos primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar eles aqui tá ótimo então ele tem uma luzinha bem bonitinha aí né e beleza ele tá me mostrando então que bom os dois fones são carregando são com a luzinha vermelha e ele tem três luzinhas de carga aí correto e já fazer agora então é o seguinte vamos pegar nosso velho confiável tablet e vamos abrir a configuração do bluetooth quem não sabe eu tô usando teclado e um mouse aqui então por isso vocês vão ver essa setinha tá bonitinho ele tá pesquisando né ah mas não tá achando nada luciano não não tá nós temos que colocar o fone moro de pareamento né ó achou alguma coisa mas aparentemente é uma televisão de um vizinho tá eu vou tirar o fone aqui vocês podem ver que agora o fone tá piscando azul e vermelho parece que é da polícia o fone né e bom ele falou que eu consegui ouvir aqui através do fone foi que tinha pareado com sucesso e agora bom que ele tá aqui nesse modo aí a o que acontece parece foi um fone conectou no outro e o primeiro fone que é um mestre aparentemente da esquerda, ainda não conectou em nada, né? Então, o fone da direita que apagou aqui, conectando da esquerda, da esquerda nada. Eu vou clicar aqui, ó, agora, então, em parear. Ele vai, eu tenho certeza, eu tenho sim, ok. E aí, está pareado. Correto? Bom, agora é o seguinte, eu vou pôr aqui nas orelhinhas. Ah, perdão, deixa eu só corrigir uma coisa pra vocês aqui. Eu tava segurando o fone assim, né? Eu falei pra vocês que, deixa eu tirar a caixa aqui, o fone da direita conectou no fone da esquerda, só que, na verdade, é assim, tá? Então, o fone da esquerda conectou no fone da direita, por isso que os dois pararam de piscar e ficou piscando só um, quer dizer, esse da esquerda conectou aqui, e agora esse ia conectar no seu celular. Então, essa foi a ordem de pareamento desse meu fone aqui. desse meu caso, tá? Porque o pessoal tem muita dúvida sobre a questão de... Ah, você, mas só está saindo som de um lado do fone. Ah, mas só está conectando um lado. O que está acontecendo? Pode muito provavelmente ser esse o problema, tá? Ele não conectou, vamos dizer, entre aspas, aí completamente. Então, às vezes, é bom você puxar os dois juntos e esperar que um conecte no outro pra poder usar, pra mais conectar a primeira vez, porque depois disso, quando você for usar ele no dia a dia, ele já vai estar tudo automatizado nessa parte. Então, bom, vou fazer um teste aqui, só pra ver se os dois fones vão funcionar e conectar, porque esse fone não é meu, então eu não vou usá-lo. É, e está aí, está conectado os dois fones de jogueira sim, os dois funcionaram, tá? Ah, eu vou só dar uma dicazinha nesse vídeo aqui, vai que alguém precisa, né? Acontece muito se precisar. É o seguinte, Luciano, não conectou os dois, só conectou um lado. Bom, já deu a solução. Tenta colocar os dois na caixinha, esperar os dois ligarem, aí você puxa os dois juntos, não precisa ser, ah, vou tirar a corrida já, não. Mas tira os dois juntos, e espera, tá? Até que eles se conectem. Vocês viram aí, parou de piscar um, depois parou de piscar o outro, quer dizer que o da esquerda é conectando a direita, a direita é conectando o celular. Essa aqui eles funcionam, tá? Depois disso, é... esses aqui tem botão, sim, tem um botãozinho aqui, um botãozinho aqui. Tenta apertar e segurar o botão por 5, 10, 15 segundos, vai aumentando de pouco em pouco, se você ver que 5 segundos não deu, põe 10, põe 15, para ver se funciona. Coloca os dois fones aqui para ver se estão os dois ligando, se os dois tem carga, tá? Estão carregados, vocês viram que na caixinha ele vem de fora aqui, então ele pode simplesmente estar sem bateria, ele não está ligado, você não carregou. Carrega o case também, vocês viram que nesse caso aqui específico o case está ligado, então eu sei que o case tem bateria, correto? Então, tudo isso merece ser testado para saber se o fone, por que o fone não está ligado. Então, bom, galerinha, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês, é um fone que me surpreendeu, ele nos custou aqui, opa, desculpa pela câmera aí, 15, 16 euros, tá? É um bom fone que é surpreendente pela qualidade que ele tem, pelo preço que você paga, tá? Um fone totalmente sem fio, muito bonitinho, pelo mais eu vejo por aqui pelas frestinhas aqui da dobradiça aqui, aparentemente enquanto ele carrega, ele está com os LEDs de bateria ligados lá dentro, esses LEDs aqui azuis, eles vão ficar ligados enquanto eles estiverem carregando aparentemente, que eu estou vendo eles ligados lá dentro mesmo fechado, é uma coisa discreta, pequena, portátil, eu vou tentar esperar um pouco para soltar esse vídeo, para ver se o dono me diz quanto tempo a bateria dura, e tudo mais, eu vou testar agora ouvir um pouquinho de música, ver se a qualidade de música é boa, ou se deixa a desejar, ou se é maravilhosa, lembrando, levando em conta o preço desse fone, tá? Para provar vocês em contexto, um JBL Free que tem no canal, ele custou 60 euros, então se esse aqui custa 15, é uma coisa, é uma diferença muito grande, os fones de ouvido da Galaxy Buds são 130, se não me engano, vou corrigir o preço se estiver errado, os iPods da Apple Pro que saíram, o último, desses tipos pequenos aqui, 160, se eu estiver falando o preço errado, eu vou corrigir na hora da edição, fique tranquilo, eu vou escrever o preço aí, então para um fone de 16 euros, eu acho que, pelo menos em qualidade de material, você sente que ele é uma coisa boa, não é nada vagabundo, eu não sei se está mais presente no Brasil, mas eu quis fazer o vídeo de qualquer jeito aí, não sei se está aqui me vendo em qualquer outro lugar do mundo e posso ajudar, é um vídeo a mais para o canal, bom galerinha, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado vocês aí, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou o dislike e se quiser um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!